Eu sou os meus planos em ação, eu sou os meus planos em ação, eu sou a minha energia em ação, eu sou a minha energia em ação, eu sou todo poder em ação, eu sou a energia que tudo se resolve, eu sou a energia que tudo se resolve. No meu campo energético não existe procrastinação, eu resolvo as coisas com facilidade, eu resolvo tudo com entusiasmo, eu resolvo as coisas com facilidade, eu resolvo tudo com entusiasmo. Eu sou a ação em ação, eu sou a ação em ação. Eu sou a ação em ação, gosto de tudo do jeito que deixei, tenho uma motivação enorme dentro de mim que floresce todos os dias. Ao acordar, esta motivação fica cada vez mais forte. Ao acordar, esta motivação fica cada vez mais forte. Todos os dias, esta motivação fica cada vez mais forte. A minha ação é rápida, a minha ação é rápida, a minha ação é rápida, a minha vontade é rápida. Todos os dias, tenho um orgulho do que estou me tornando. Todos os dias, tenho um orgulho do que estou me tornando. Minha vida é próspera e abundante em tudo o que faço. Minha vida é próspera e abundante em tudo o que faço. Tudo dá certo para mim de uma forma mágica. Tudo dá certo para mim de uma forma mágica. Tudo dá certo para mim de uma forma mágica. Ao acordar, esta motivação fica cada vez mais forte. Todos os dias, esta motivação fica cada vez mais forte. A minha ação é rápida, a minha vontade é rápida, a minha ação é rápida, a minha vontade é rápida. Todos os dias, tenho um orgulho do que estou me tornando. Todos os dias, tenho um orgulho do que estou me tornando. Minha vida é próspera e abundante em tudo o que faço. Minha vida é próspera e abundante em tudo o que faço. Tudo dá certo para mim de uma forma mágica. Tudo dá certo para mim de uma forma mágica. Tudo dá certo para mim de uma forma mágica. Sempre que faço minhas tarefas em dias, sinto que o universo me abençoa cada vez mais. Eu sou a ação em ação. Sempre que faço minhas tarefas em dias, sinto que o universo me abençoa cada vez mais. Sempre que faço minhas tarefas em dias, sinto que o universo me abençoa cada vez mais. Minha vida é só minhas tarefas em dias, sinto que o universo me abençoa cada vez mais. Minha vida é só minhas tarefas em dias, sinto que o universo me abençoa cada vez mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL